Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, não é um vídeo muito feliz não, na verdade eu tô triste até agora e não acreditando que isso aconteceu. Então pessoal, quase virando a noite né galera, quase virando um ano né galera, pra 2021, faltando coisa de 2, 3 minutos. Quando eu entro no meu canal, eu recebo um aviso que eu tomei um strike da comunidade. Pra quem não sabe, o strike é uma coisa muito ruim no YouTube. Se você recebe 3 strikes, seu canal é deletado. Infelizmente eu tomei o primeiro strike, só que como foi o primeiro strike que eu tomei no meu canal, eu nunca tinha tomado, eu recebi um aviso né. Mas de qualquer jeito foi um strike da comunidade. Até onde eu sei, strike da comunidade é quando você, tipo, eu posso tá falando coisa errada né. Mas é quando você recebe muitas denúncias em um vídeo e aí a equipe analisa, a equipe do YouTube analisa seu conteúdo pra ver né. Se realmente foi violado alguma coisa. E aí se for realmente violado, você toma um strike da comunidade. Como eu disse, foi o primeiro strike que eu tomei, então foi como um aviso né. Foi uma advertência leve, então não contou. Mas contou ao mesmo tempo, não afetou o meu canal em nada né. Mas mesmo assim eu decidi trazer pra vocês esse vídeo porque eu to muito triste né. Como vocês podem ver, 2020 pra mim começou muito ruim mano. Isso me fez pensar muito nos vídeos que eu publicava no canal. Muitos vídeos que eu tinha privado, muitos vídeos que eu tenho público aí pra vocês assistirem. É, eu analisei bastante conteúdo, decidi deletar muitos conteúdos né. É, porque eu imaginava que quando o YouTube analisa um vídeo manual assim, pode ser que eles também começam a analisar outro conteúdo seu. Pra ver se você também não tá infringindo outras regras né. Então eu fui lá né, deletei muitos vídeos, tipo uns 50 vídeos deletados. Aí, porque eu imaginava que eles podiam estar analisando o meu conteúdo. E tipo 20 minutos depois eu recebi outro aviso de restrição de idade. E isso confirmou o que eu tava falando né galera. Porque eles realmente estavam analisando o meu conteúdo. Sem contar que quando eu recebi esse aviso aí, eu percebi, eu mandei uma contestação pra eles. É, e coisa de 20 minutos galera, acho que nem isso. Eles já me responderam e tipo, e isso eu tenho certeza que eles estavam analisando o meu conteúdo. Porque o YouTube demora bastante tempo pra tá respondendo. Demora sei lá, pode demorar até 2, 3 dias ou uma semana. E eles me responderam coisa de 20 minutos. E isso me deixou muito triste. Porque tipo, isso deixou eu muito, é, tipo, como é que eu posso dizer, atento. E aí eu fui ver os conteúdos pra deletar né. Porque como eu já disse pra vocês, eles podiam estar analisando o meu canal né. Aí veio a restrição de idade. E aí eu fui e deletei vídeo em massa né mano. Eu acho que eu deletei uns 200 vídeos. Questão de vídeo privado, vídeo live né galera. Que ficou salvo porque eu fiquei com medo de ter alguma música vazada. E poder ser perigoso né. Porque assim ó, você pode utilizar várias músicas no YouTube. Só que às vezes demora anos pra o YouTube perceber. Né, o bot do YouTube perceber que aquela música tem alguns direitos autorais, entendeu. Isso acontece. Então eu decidi deletar tudo que eu imaginava que podia ter. E isso deve ter sido uns 200 a 300 vídeos mano. Vídeos que eu nunca quis desdeletar. Porque era a história do canal. A minha série, não sei, acho que pouca gente sabe. Mas eu tinha uma série de Perfect World. Que eu fiz uns 60 episódios. Deletei tudo. Foi uma das primeiras séries. Deletei tudo. E tipo, essa série eu salvei no computador. Consegui salvar alguns episódios. Mas quando eu recebi essa segunda restrição de idade. Eu deletei em massa. Porque eu fiquei com medo de tomar outro strike. Porque eles estavam analisando o meu canal. Até o presente momento eu não recebi mais nada. Então eu creio que eles devem ter terminado. Sei lá. Mas mesmo assim isso me deixou muito triste. Eu tô triste até agora. Tipo, eu não consigo entender. Porque tipo, outras pessoas denunciaram galera o vídeo. Por isso que o YouTube fez uma análise do vídeo. E contestou, né galera. Que tinha violado alguma coisa deles. Só que galera. O vídeo que eu publiquei. Eu falava como você podia estar recuperando a sua senha. Trocando de senha, né. E aí o YouTube analisou. Falou que não podia. Que eu tava ensinando coisa errada. E algo do tipo. E a única coisa que eu acho. Que assim que foi o motivo de ter fazido esse strike. Foi a parte que eu mostrava. É como você vê a sua senha, né galera. Lá no controle do navegador. Que você digitava username. E aí você podia ver a sua senha. Só que isso não prejudicava ninguém. Só ajudava a pessoa. Porque aquilo só podia ser feito no computador da pessoa. Não dava pra fazer em outro navegador e tal. Somente no navegador da pessoa. A não ser se a pessoa for o hack, né. Invadir outra conta de outra pessoa. E aí, né. Podia acontecer isso. Só que acontece. Galera. Esses vídeos não podem ser feitos. Mas podem ser feitos ao mesmo tempo. Se você fazer o que? Se você falar que aquele vídeo é um vídeo educativo. Um vídeo só mostrando. De interesse, sei lá. De informação. Só que eu não deixei explicado o que eu estava fazendo assim. Porque eu não imaginava que isso podia acontecer. Só que aí, como eu não tinha nada de explicação. Que era só um vídeo mesmo. Mostrando, né. Isso e tal. Eles derrubaram o meu vídeo. Eu acho que por esse motivo. E isso me deixou muito triste. Eu tô triste até agora. Porque, galera. Né. No último dia do ano, né galera. Eu trabalhei mais ou menos em um vídeo. Umas sete horas. Não sei se vocês já viram o vídeo. Ou vão ver. E tipo, eu fiquei trabalhando muito tempo nesse vídeo. Pra publicar pra vocês. Porque muita gente me pedia pra me trazer um vídeo. De Mudermister, né. E eu decidi trazer um vídeo muito editado pra vocês. E aí, né mano. Depois que eu fiz tudo o vídeo e tal. Coisa de... Acho que eu publiquei o vídeo. Eu acho que era quase 23 horas. Mais ou menos. Aí. Depois de alguns minutos. Eu recebi esse negócio, né mano. Tipo, nossa mano. Eu tô triste até agora, galera. Tô triste. Mesmo que foi só um strike de aviso, né. Que é o primeiro aviso. Isso afeta o canal, galera. Porque esse strike pode atrapalhar o canal no futuro. Porque eu podia tomar 3 strikes. Sem problema. Só que agora eu só posso tomar 2 strikes. Porque se eu tomar o terceiro agora. Nesse ponto. Eu perdo o canal. Porque o meu strike de aviso. Já foi. E eu não sei o que acontece. Se esse strike de aviso some com o tempo. Igual os strikes normais. Se você sabe disso, né mano. Eu estudei bastante, sim. As regras. Só que conforme o YouTube vai passando o tempo. Eles vão mudando as regras. Já faz muito tempo que eu não vejo as regras. E pode só ser que essas regras já existiam. Só que eu não sabia. Eu não tinha entendido. Entendeu? As únicas regras que eu entendo. É que você não pode fazer coisa fake e tal. Só que essa regra eu não sabia que existia, mano. Pra mim o meu vídeo era normal. E tipo. Eu tô triste até agora, mano. Com o que aconteceu, velho. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. E até onde eu sei. Isso foi denúncia, galera. De muitas pessoas. Eu ajudei as pessoas. E as pessoas me atrapalharam. E começamos aí, né galera. O ano de 2021 pra mim, ó. Muito triste. Muito triste mesmo, galera. Isso. Se eu tomar mais um strike, galera. É. Eu vou ficar sete dias. Sem publicar nada. E se eu tomar o segundo, né. Nessa linha. Eu vou ficar, parece que, 90 dias sem postar vídeo. E o terceiro eu perdo o canal. E isso, mano. Me deixa muito triste, mano. Muito triste mesmo. Porque. Eu nunca fiz nada de legal no YouTube. Eu nunca fiz clickbait. Eu nunca enganei ninguém. Muitos canais aí por aí. Fazem clickbait de capa. Fazem conteúdo fake. Pra ganhar visualização. É. E eles estão aí no YouTube, mano. Há anos. O YouTube não faz nada, né. Eu não vou criticar o YouTube. Se eu tava errado, tudo bem. Eu. Eu aceito a minha punição. Não tem problema com isso. Mas tem muitos YouTubers por aí. Que fazem clickbait. Fazem coisa errada. E os canais deles ainda estão ativos. E eu acho isso muito errado, né, mano. Eu. Se eu fiz coisa errada, mano. Eu vou aceitar minha punição. Eu não ligo. Se eu fiz coisa errada. A gente tem que ser punido mesmo. Mas. Infelizmente aconteceu isso, mano. Eu tô triste até agora, galera. Eu tô triste pra caramba. É. Mano. Dedicar o canal muito tempo aí. Pra acontecer isso. Eu sei que isso não vai prejudicar o canal agora. Porque é só um aviso. Mas mesmo assim. É um strike, galera. É um strike. Mesmo não tá no válido. É. O strike de aviso. Foi um strike. E isso. Nossa, mano. Eu olho o meu e-mail todo dia. Pra não ter esse tipo de problema. Meus vídeos. Eu tento fazer com música do YouTube, né. Deletei tudo. Tudo que pode ser conteúdo que infringe a comunidade. E tomar um strike desse jeito. Me fez pensar muito, galera. Me fez pensar muito no conteúdo que eu vou trazer daqui pra frente. É. Tipo. Era um tutorial de ajuda, galera. Isso me fez pensar nos tutoriais que eu gravo de como ganhar os itens. Será que eles vão me dar strike também por fazer isso? Então, galera. De hoje em diante. Eu não vou fazer mais nada de tutoriais de Roblox. É. Não de itens, tá, galera. Fique tranquilo. O que eu tô falando. Tudo mesmo. São coisas que podem ser, tipo... É. Tipo. Mexendo com esses negócios de navegador. Tal. Modificando alguma coisa. Eu não vou fazer mais. Tá bom. Eu vou evitar fazer esse conteúdo. Porque agora eu tô com muito medo de tomar outro strike. Mano. Isso é uma coisa que me deixa muito com medo no YouTube. Eu sempre tentei fazer o certo. E tomar um strike desse jeito, mano. Strike de comunidade. Até onde eu sei foi por causa de denúncia. Né? Existe dois strikes. Que é o strike da comunidade. E o strike por direitos autorais. Eu acho, né? Eu posso estar falando errado mesmo. Porque eu tô meio triste mesmo. Mas o strike de direitos autorais é questão de você usar um conteúdo que você não pode estar utilizando. Em questão de música. É. Questão de... Eu acho que... Essas coisas, mano. Conteúdo que não pode usar. É. Mano. Aí. Tomar um direito da comunidade. Um strike da comunidade. Me deixa muito triste. Até porque eu ajudo muita gente. Posso estar falando coisa errada? Posso. Mas. Galera. Eu tinha que fazer esse vídeo pra avisar vocês, né? Pra mim. Mano. Como é que eu posso pra me desabafar com vocês, né? Galera. Porque eu tô triste pra caramba, mano. Isso. Isso atrapalha muito o canal. Tipo. Bom, galera. Se for o vídeo, eu não quero assustar vocês, não. E tal. Só queria avisar vocês o que aconteceu, né? E... Me ajudem aí, então, galera. No... No... No vídeo aí que eu editei. Pra vocês... Fazer pelo menos que eu fique feliz. Mas de qualquer jeito eu vou ficar triste, mano. 90 dias, eu acho, que pra remover essa... Essa violação. Eu não sei se nessa conta, mas... São 90 dias, pessoal. É três meses, mano. Mas é isso aí, galera. Só quis mostrar o que aconteceu, né? Espero que vocês tenham entendido aí. O... O meu lado. E... É isso aí, né, galera. Daqui pra frente, tentar fazer o... O mais certo, né? E olha que eu já fazia o certo o mais possível, né? Mas é isso aí, galera. Não vou prolongar o vídeo, não. Tô triste. Tô triste, sim. Mas não é isso que eu... Não é isso que vai fazer eu desistir, né, galera? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, né? Isso aí, então. No próximo vídeo. Tchau. Tchau.